Venha me tocar Quero libertar o fogo que está preso dentro do meu eu Ah, eu já me descobri Preso nesse pensamento, nesse escudo, nesse canto seu Pelo menos diga sim Que eu insisto com você Um sorriso, um olhar pra mim Sou um hobby pra você Mas me joga no teu coração E diz que sim, não diga não Não diga não Por favor diga que não Meu amor diga que não Não diga que não pra mim Não diga não Meu amor diga que não Por favor diga que não Não diga que não pra mim Quero te tocar Viajar na tua intimidade Eu quero ser somente seu Somente seu amor Lá além do ar No horizonte eu vi teu nome flutuando em meu ser Pelo menos diga sim Que eu insisto com você Um sorriso, um olhar pra mim Sou um hobby pra mim Sou um hobby pra você Mas me joga no teu coração E diz que sim E diz que sim, não diga não Não diga não Meu amor diga que não Por favor diga que não Não diga que não pra mim Não diga não Meu amor diga que não Por favor diga que não Não diga que não pra mim Esse é o forró do Márcio Flay Ah, eu já me descobri Preso nesse pensamento Nesse escudo Nesse encanto seu Pelo menos diga sim Que eu insisto com você Um sorriso, um olhar pra mim Sou um Robin pra você Mas me joga no teu coração E diz que sim, não diga não Não diga não Meu amor, diga que não Por favor, diga que não Não diga que não pra mim Não diga não Meu amor, diga que não Por favor, diga que não Não diga que não pra mim Quero me importar Quero se mudar